Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje gente, eu vou gravar um vídeo falando de ser ou quando você coloca a sua autoestima no outro. Sabe por que gente? Quando você é codependente e você quer agradar o outro. Lembra que eu falei do codependente que é agradador? Nem todo codependente é agradador, mas todo agradador é codependente. Só que o codependente ele precisa da relação e ele precisa que aquela relação dê certo. Então ele vai levar a casa nas costas, ele vai levar um monte de coisa ali nas costas e vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais. Só que como ele é codependente e ele precisa daquela relação, ele vai tentar mudar o outro. Dizem que é muito mulher que faz isso. Mas por que será que tem tanta mulher codependente, gente? Será que não é pra gente parar pra pensar por que a gente tá vivendo assim na sociedade? Porque a mulher é muito codependente e a mulher quer aquele cara. Ela não quer outro cara, ela não quer... Não, mas ela pode se arrumar com o outro. Não, ela quer aquele. O que acontece, gente? O codependente, por mais que ele seja desgrosso, por mais que ele extravase falando, até quando você fala e xinga, você tá dando valor pro outro. O outro tá virando o centro da sua vida. Ele tá te irritando, ele tá te abalando, ele tá te deixando mal. O outro é o centro da sua vida quando você xinga, quando você manda pra aquele lugar. Por isso que abusador também gosta de suprimento negativo, tá, gente? Aí o que acontece, gente? Aí o que acontece? Mas o codependente, ele pode até não ser o agradador, mas ele xinga, ele fala e às vezes ele tenta mudar o outro. Por quê? Porque ele acha que a autoestima dele ou dela depende daquela relação dar certo. Não, eu tenho que fazer essa relação dar certo. Porque se eu não fizer, eu sou um fracassado, eu não presto, eu sou que nem a minha mãe falava pra mim na infância. Que eu não presto, que eu não sirvo, que eu sou uma porcaria. E se aquilo é aquilo outro que a gente já sabe de pessoas que passaram por isso. Quando? Na infância, quando você tá sendo treinado pra ter baixa autoestima. Porque tem mãe, tem pai que é cruel. Que é baixa autoestima do filho, que é pro filho achar que só ele tem valor. Que só o pai e a mãe tem valor. Tem pai e tem mãe que é assim, tá, gente? Pro filho não sair da barra da saia do pai, da barra da saia da calça do pai e da mãe. Toda aquela coisa que você já conhece, toda aquela coisa que a gente já conhece. Diminui o filho, diminui a filha, enfim. E o que acontece, gente? O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte. A pessoa, ela transmite aquilo. Ela acha, às vezes é inconscientemente, que a autoestima dela depende do outro. Não, porque se o outro me ofender, é porque a ruim sou eu. Se o outro me elogiar, é porque eu sou boa. Tem gente que te elogia só pra conseguir algo em troca. Seja esse algo status, seja esse algo dinheiro, seja esse algo influência, é abajulação. A pessoa tá, às vezes, te elogiando na maior falsidade. E, às vezes, te critica porque tá afim de criticar alguém. Tá afim de esculhambar com alguém porque é ruim mesmo. Às vezes, a pessoa é ruim mesmo, tá, gente? E o que acontece? Acontece, muitas vezes, a pessoa, gente. Ela acaba fazendo esse tipo de coisa e acaba tendo problemas ali, né? Ela acaba tendo problemas e ela não admite, por exemplo, o codependente. Ele não tem aquele pensamento de que, não, fulano é uma bosta mesmo. A deutrana é uma bosta mesmo. Não vamos dizer que é só homem, não vamos dizer que é só mulher. Tem de ambos os gêneros, tá, gente? Não vão falar que é só homem, não vão falar que é só mulher. E tem o codependente, o codependente não, desculpa. Tem gente que é abusiva mesmo e o codependente não tem essa noção de chegar lá e falar assim, não, essa pessoa tem mau caráter, essa pessoa tem má índole, essa pessoa não é legal, essa pessoa não tem boa, né? Cabeça, essa pessoa não consegue se relacionar com ninguém, já fez isso com XYZ, ex que tinha, já fez isso com todas as vezes. E o erro é da pessoa, o erro não é seu. Reiterando aqui, o erro não é seu. Então, gente, o que acontece? O codependente não sabe quando parar. Ele não sabe identificar a pessoa ali e falar assim, não, essa pessoa aqui não é legal. Essa pessoa não tá me tratando bem. Essa pessoa não tá sendo legal porque ela tem um problema com ela mesma ou com ele mesmo e eu tenho pouco ou nada que ver com isso. Sabe o que a pessoa codependente tem que ver com isso? Quando ele ou ela está lá, como é que eu posso dizer? Está lá? Dando corda, dando corda, dando corda, tolerando tudo que é bobagem sem sair nunca. Isso é ser codependente num nível muito extremo. Gente, você é codependente num nível extremo e você não enxerga. O problema da pessoa não é de você. Então, sempre que o outro te critica, Ah, mas eu sou horrível mesmo. Quando o outro te elogia, ai pronto. Por isso que o codependente, gente, Por isso que são duas metades que acabam se encaixando, tá gente? O abusador e o codependente. Por isso que eu fiz lá o videozinho também, né? O narcisista e o codependente são o casal perfeito? Tá gente? O narcisista e o codependente são o casal perfeito? Não são o casal perfeito, obviamente que não, porque é horrível, né? Esse jogo de morde a sopra é horrível. Muitas vezes o codependente ou a codependente, Após anos de relação abusiva, Não precisa ser fisicamente, Mas precisa ser só psicologicamente e verbalmente, É tá acabada, acabada. Não é só pela idade, não. É porque aguentou, 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 Até o limite. E as vezes você vê a pessoa nem tem tanta idade assim, As vezes é uma pessoa vai de 40, 50 anos, Com uma cara já de acabada, De sugada pela vida. Não precisa nem ter 40, 50 anos, As vezes é moça de 20 e poucos, Que não tem ruga ainda, Não tem cabelo branco ainda, Mas tá com olheira, Tá com expressão triste, Ou engorda demais, Ou emagrece demais, Pega, as vezes tem urticária, Eu já ouvi falar que a psoríase também é um negócio ali emocional, Já ouvi falar também que o mioma é emocional, Então, as vezes a pessoa ainda é jovem, Ela ainda não chegou numa idade mais ou menos, Mas já tá apresentando ali uma série de alergias, Ou esticárias, Ou qualquer doencinha psicossomática, As vezes a pessoa nem tem tanta idade assim, Tá toda acabada ali, E as vezes durarão é no osso, Por quê? Porque o codependente não larga o osso, O codependente ele fica ali, Muitas vezes o codependente ele é descartado, Sim, porque abusador, abusadora não termina, Abusador, abusadora descarta, Ou te botar no harem, Harem também é uma expressão que eu criei, De maneira metafórica, Em relação aos antigos harens, Que havia um montão de mulher nos harens, Havia um montão de mulher nos harens, E as pessoas, O que acontecia com as pessoas, Gente, Hoje em dia, Como não tem mais castelo, Nem palácio, Nem salões enormes, Para manter as mulheres ali dentro, O pessoal usa de Whatsapp, Tinder, E listinha, De não sei onde, Para fazer o seu harens particular, Você já viu o Whatsapp de abusador, Nesse nível aí? É cheio de contato, Abusador não vai ser, Que nem uma pessoa relativamente comum, É que eu não sei, Porque o meu Whatsapp, Gente, Eu quase não uso, Então o meu Whatsapp só tem, Os poucos grupos, Dos quais eu participo, E que não estão em outro lugar, Se esse mesmo grupo, Ele estiver, Por exemplo, No Facebook, Eu vou preferir usar no Facebook, Do que no Whatsapp, Se esse grupo estiver em outro lugar, Eu vou preferir, Sabe por que, Gente? O Whatsapp, Ele gasta muito, Do cartão de memória, Toda hora tem que apagar a mensagem, Toda hora que você apaga a mensagem, Você tem que resetar, E tem que colocar, O número do seu chip ali, E aí você tem que, Enfim, Meu, É muito chato, Quando você tem que lidar com isso, Por que que é muito chato? Porque, Por exemplo, O Facebook, Ele comporta, Trezentas mil mensagens, Eu acho que não tem limite, De mensagem, E, Não precisa ficar deletando, Porque não está no cartão de memória, Está no site ali, Que é o próprio Facebook, Já o Whatsapp, Como tem o lance do cartão de memória, Eu tenho que ficar guardando, E o outro, Ficar digitando no Whatsapp, Ah, Mas tem a gravação, Você fala, E, Coisa, Mas eu também não gosto de gravação, Eu não gosto nem de escutar, E nem de mandar, Dica, Se você for me mandar, Um, Um recado, Não me mande por áudio, Me mande por escrito, Tanto que eu, Eu hesitei muito em ter canal no Youtube, Tá gente, Porque eu não gosto de áudio, Áudio não dá para escutar em todo lugar, Às vezes você não está afim, De outra pessoa escutar, O que você está falando, E, E quando você está lendo, Só você está lendo, Não está todo mundo em volta, Escutando, Eu fiz canal no Youtube, Por quê? Tem, Sempre que eu tentava fazer blog, Ou ia muito poucas pessoas, Tipo uma ou duas, No máximo, E, E o canal no Youtube, Mais gente começou a assistir, E, Começou a, A ter mais pessoas para ver, Enfim, Eu, Mas eu hesitei muito, Demora menos também, Você ter trezentos textos, É muito mais difícil, Do que trezentos vídeos, Do vídeo, Você só fala aqui, Quem sabe editar e edita, Como eu não sei, Eu boto do jeito que está mesmo, E dane-se, Né, Mas é muito mais fácil, Você ter trezentos vídeos, Do que trezentos textos, Mas assim, Voltando para o assunto, Que a gente havia começado, Né, A pessoa, A gente, A pessoa codependente, Dificilmente, Ela largou o osso, O abusador, Ele, Como ele já, Já tem ali, Aquele arém, Eu estava falando do arém, Por isso que eu falei do artesap, Né, Ele tem aquele arém, E muitas vezes, Ele já tem cinco ou seis, Prontos ou prontas, Para te substituir, Esse arém, É cultivado, Todos os dias, Tá gente, Não pensa que brotou no chão, Não, Essas pessoas vivem, Para a mídia social, Essas pessoas vivem, Para ficar, É de lenda, É de bem, É, Se faz de boazinha, Para os outros, Às vezes faz favor, Para os outros, Dá presentinho, Para os outros, Às vezes é uma coisinha, Valabunda, Não precisa ser uma coisa caríssima, Dá um presentinho, Às vezes coisinha simples, Que custa uns 5 reais, Para a pessoa, Mas ela dá justamente, Porque ela sabe, Tá gente, Essa pessoa, Ela sabe, Que, Ela está comprando, O favor do outro, De alguma forma, Ela está comprando, O favor do outro, De alguma forma, Ela, Como é que eu posso dizer, Para vocês, Ela ou ele, Ela, E ela vive, Para isso, Só que, Ela nunca vai dar, Um presentinho, De graça, Para você, Ela vai te dar, Um presente, Para receber, Seja, Admiração, Seja, É, Suprimento, Seja o que for, Ela vai dar, Para receber, Em troca, Então, Se você, For descartada, Ou descartado, Pode ter certeza, Que já vai ter, Uns 4, Ou 5, Ali, Esperando, Não, Porque a pessoa, É ótima, Porque ela, Não é ótima, Mas, A distância, Ela consegue, Manter, Uma boa imagem, Por isso, Que eles, Amam internet, Porque a internet, É muito mais, Manipulável, Do que o mundo real, Né, E assim, Gente, Ou vai te colocar, No harém, Você vai ser o próximo, Que vai ficar, No banquinho, De reserva, Do harém, Ou, Vai te descartar, De vez, Quando vê, Que você, Não tem, Nenhuma, Utilidade, Vai te descartar, De vez, E, Assim, O que acontece, O codependente, Ele não, Larga o osso, Às vezes, Depois de descartado, Descartado, Ele vai atrás, Por quê? Não é amor, É pra provar, Pra si mesmo, Que ele vale, Alguma coisa, Gente, Isso é tão, Dolorido, Eu já li, Casas, Assim, De pessoas, Que ficaram, Anos, Correndo atrás, Eu acho, Que é válido, Você passar, Um tempo, Solteiro, Solteira, Pra você, Não, Pera aí, O que que eu tô, Fazendo, Da minha vida? Que caramba, Que eu tô fazendo, Da minha vida? Será que eu tô, É, Sei lá, Será que eu tô, Atraindo pessoas erradas, Pelo motivo, X, Y, Z, W, Será que eu tô, Sendo ruim também? Será que eu tô, Aí você tenta colocar, Os pingos nos viz, Você não vai emendar, Um namoro no outro, Entendeu? Mas, Tem gente, Que fica solteira, Olha só, Fica solteira, Ou solteiro, E fica, Correndo atrás, Do outro, Que a descartou, Que ou, Ou descartou, Corre, 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 Vai e fala, Não, Mas eu quero, Não, Mas eu quero, Não, 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 Mas eu vou, Ficar com ele de novo, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Enfim, Que é aquela pessoa, Aí vai no pai de santo, Faz trabalho, Para voltar com a pessoa, Ajoelha fazendo penitência, Para voltar com a pessoa, Gente, Aí a pessoa não deixa de ser o centro da tua vida, Por quê? Porque você acha que a pessoa vai te dar autoestima, E você vê como o codependente, Ele, Como ele coloca a autoestima dele no outro, Ou na outra, Como ele é suscetível ao leve bombinho, O abusador, Ele fareja, O abusador, Ou a abusador, Ele fareja esse tipo de gente, Que é codependente, Ele fala, Não, Eu vou testar, Eu vou fazer uns elogios, Aí a pessoa fica toda, É, Uma pessoa normal, Gente, Ela pode até gostar de ser elogiada, Todo mundo gosta, Mas primeiro, Não fica toda, É, Não fica, E segundo, Não vai se prender de tal forma, Aquela opinião, Vai falar, Obrigado, Legal, Acabou, Não vai se deslumbrar, Não, É uma coisa, O codependente, Ele, Ele emite sinais, Tanto, Corporais, Quanto, De fala, Quanto, De, Postura, Que o outro, Que já está acostumadíssimo, A manipular loucamente, Todo mundo, E vai sacar na hora, Que aquele elogio, Foi algo muito significativo, Ou aqueles, Elogios, E a pessoa constrói, Essa autoestima, Em cima do elogio, Do outro, Cria, Uma codependência, Enorme, Porque a pessoa, Já é codependente, A pessoa, Já está, Codependente, Por causa, De maus tratos, Na infância, Porque pai, Ou mãe, Chegou, As vezes, A pessoa, Não viveu direito, Uma fase, Tá gente, Em que, Na infância, Acredito, Eu, Não sou, Freudiano, Não sou, Nada disso, Eu não estudei, Eu estudei muito, Por cima, Na pós-graduação, Quando eu fiz, Pós-graduação, De psicopedagogia, Mas, Eu não sou, Psicóloga, Formada, Você chega lá, E fala assim, Não, Porque o fulano, A ciclana, A deltrona, Que legal, Fulano, A ciclana, A deltrona, Ele ou ela, No caso, Tem que passar, Por um período, De, Autoestima, Eu já ouvi falar, Que o bebê, Quando ele nasce, Se ele não for, Abraçado, Se ele não ganhar, Colinho e tal, Ele pode morrer, E pode morrer, Tá gente, É, Sabe, Tem gente que não dá valor, Pra, Abraço, Uma pessoa adulta, Pode ser que não morra, Mas pode ser que ela, Deu uma surtada ali, Se todo santo dia, Ela escutar, Aquela má bosta, Claro que vai afetar, É, Claro que vai afetar, E o que acontece, Gente, É, Ela tem um período, Na vida dela, Que ela precisa ser elogiada, Que ela precisa ter, A autoestima formada, Pelos pais, Ou pelos cuidadores, Ela não, Tem, Essa autoestima, Bem formada, E vai pra idade adulta, Querendo que alguém, A forme, Gente, Aí, Quando o abusador, Love bomb, Faz aquela coisa toda, Quando o abusador, Descarta, A pessoa fica louca, Atrás, Ela fica obcecada, Ela não tá, Obcecada pelo abusador, Ela tá obcecada, Pela aprovação, Não, Mas eu quero, Que ele diga pra mim, Que eu sou linda, Eu quero, Que ele diga pra mim, Que eu valho, Alguma coisa, Gente, Não é assim, Claro que não é fácil, De se livrar, Tá, Da, Codependência, Não é fácil, De se livrar, Da codependência, Todos os dias, Eu já fui codependente, Até hoje, Eu sou um porco, Mas, Por exemplo, Quando alguém me critica, Hoje em dia, Eu posso até ficar, Meio triste, Meio chateada, Mas, De duas ou mãos, Eu já chego lá, E falo também, Você também tem defeitos, Não sou só eu, Segundo lugar, Tente me conhecer, Antes de me criticar, Você já tentou trocar, Uma ideia comigo, Não, Já tentou ver um vídeo, Também não, Então, Você não me conhece, E segundo lugar, Dependendo, Como seja, A abordagem da pessoa, Eu uso de bom humor, Eu começo a brincar, Eu começo a brincar, E a própria pessoa, Fica sem graça, Porque eu não estou reagindo, De maneira negativa, A crítica dela, E ela mesmo, Acaba abrindo fora, Mas assim, Gente, O que acontece, É o seguinte, Você tem que, Aos poucos, Botar sua autoestima, Para você, Uma vez eu vi uma parábola, Uma metáfora, Uma ilustração, Que é muito simples, Mas que é muito verdadeira, Tinha lá, Como é que é, Você pega a nota de 100, Eu não me lembro se era 100 reais, Ou se era 100 dólares, Você pisa na nota, Você, Amassa a nota, Só não pode retocar fogo, Porque aí vai consumir a nota toda, Mas, Você pisa, Você dobra, Você amassa, Ela continua valendo, 100 dólares, Não adianta você, A não ser que você rasgue, Mas eu já ouvi falar, Que até mesmo, Se você dar um rasguinho, E deixar a nota inteira, Ela tem o mesmo valor, E, Até não sei quantos por cento, Da nota inteira, Ela ainda vale aquele valor, Você não necessita, Ter ela inteirinha, Pode ter sido um pouquinho rasgada, Um pouquinho, Coisada, Mas, Ela, Vai, Ter o seu valor, Se tiver ali, Não sei se é, 70% da nota, Um negócio assim, Ela ainda vale aquilo, É a mesma coisa, Você, A pessoa está te chamando, De um monte de coisa lá, A pessoa está te escangalhando lá, Isso é um problema dela, Isso é um reflexo dela, Se ele é legal, Até quando ele é legal com você, Até quando ela elogia você, Naturalmente, Até quando ela, Ela te trata de uma maneira, Relativamente legal, Naturalmente, Isso, É uma vantagem dela, Porque tem gente que trata os outros bem, Mesmo quando os outros não merecem, Tá, Pode ser um treino, Você começa a tratar bem as pessoas que merecem, E mal as pessoas que não merecem, Mas tem um lance, Quando você trata mal, Uma pessoa que não merece ser maltratada, Ou quando você trata bem, Uma pessoa que não merece ser bem tratada, Muitas vezes quer dizer, Algo sobre você, E não sobre o outro, Você é bom naturalmente, Ou você acaba sendo ruimzinho naturalmente, Mesmo, Gente, A gente tem que colocar a cabeça no lugar, A gente tem que começar a pensar, A gente tem que começar a pensar que o que o outro faz, Tem muito pouco a ver comigo, Eu posso ser legal, Mas quem que vai saber reconhecer se eu sou legal ou não? Uma pessoa ruim vai saber reconhecer? Não vai, gente, Então, Coloca essa autoestima em você, Olhe-se no espelho, Veja e pense da seguinte forma, Não, Eu mereço ser feliz, Eu mereço ter um bom tratamento, Então, O que eu estou fazendo aqui? E reaja de maneira, Assim, Relativamente racional, Chega lá e fala assim, Ó, Fulano, Tá, Tão legal, A pessoa fica, Às vezes a pessoa provoca de propósito, Para ver a reação, É tão infantil, É tão, É tão fundamental, Ensino fundamental, É tão ridículo, É tão infantil, Às vezes uma pessoa de 50 anos, Fazendo isso aí, E uma pessoa fala assim, Fulano, Tudo bem, Você não está afim, Você não está, Você está dizendo que a vizinha está afim de você, Ou está dizendo que eu estou feia, Ou está dizendo não sei o que, É um direito seu, Pode ir embora, Eles ficam putos num nível, Absurdo, Ou então, Se você chegar lá e falar, Ok, Fulano, Você não quer me namorar? Legal, Eu vou buscar quem queira, Tchau, Mas é puto num nível, Que você não tem noção, Aí vai começar o jogo de perninha, Ih, Vizinha não gosta de mim? Não, Meu bem, Você que não gosta de mim, Não me trata bem, Me compara com a vizinha, Me compara com a paniquete, Me compara com a tua ex, Me compara com a tua mãe, Diz que a tua mãe cozinha melhor que eu, Você que não gosta de mim, Mas tudo bem calma, Sem xingar, Sem nada, Tanto estima está vindo para você, Por quê? Porque você está reconhecendo, Que o problema está nele, Ou nela, Pode ser mulher também, Fazer essas merdas, Aí se você chega a pessoa, E fala assim, Fulano, Legal, Eu estou vendo que você não está afim, Eu respeito muito a opinião das pessoas, É que eu falo hoje, Meu, Tu não quer ficar comigo? Legal, Eu respeito demais, Eu não vou querer ninguém do meu lado, Sem a pessoa querer, Hoje, Nem sempre eu fui assim, Mas hoje eu sou assim, Eu posso até ficar meio chateada, Pô, O cara não quis ficar comigo, Mas isso é um detalhe dele, Isso é uma questão dele, E não é o último do mundo, Vocês estão entendendo, Gente? Se for abusador, Se for abusador, Se não for abusador, Eu não sei direito, Acho que a pessoa vai encarar de boa, Mas se for abusador, Eles vão, Caramba, Mas a pessoa não deu o piti, Mas a pessoa não deu o shabu, Mas a pessoa não viu, Porque eles querem, Mesmo quando eles não querem mais namorar com você, Ou quando não querem ponto, Namorar com você, Vai te botar no harem, E pra te botar no harem, Você ainda tem que estar obcecada por eles, E pela aprovação deles, Se você não estiver obcecada, Pela aprovação deles, Eles podem pular a bananela do 15º andar, Que você vai se deixar, Por isso que eles odeiam, Quando você faz contato zero, Antes da hora, O que é o contato zero, Antes da hora? É um contato zero, Antes da hora deles, Na sua hora, Tá ótimo, Antes da hora deles, É quando você faz um contato zero, E eles ainda querem sugar alguma coisa de você, Ou, Eles querem te ver rastejando, Eles querem te ver com olheira, Eles querem te ver sem dormir, Isso é o contato zero, Antes da hora pra eles, Eles vão ficar loucos, 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 Porque eles, Eles precisam, Também, Eles não são codependentes, Por que que eles não são codependentes? Porque eles podem lidar com diversas outras pessoas, Eles podem lidar, Eles têm mil suprimentos, Porque eles podem lidar com outras pessoas, Mas, assim, O que eu quero dizer aqui é o seguinte, Gente, Eles querem, Eles não, Eles é que querem descartar, Eles é que querem, Eu me lembro do suposto sociopata, Por que que eu falo suposto? Porque eu não posso dar diagnóstico pra ninguém, O suposto sociopata, Ele chegou e falou, É que ele tem várias características da sociopatia, Ele é parasita, Ele é fugado, Ele agride os outros, Ele faz triangulação, Ele já, Enfim, Já fez um monte de loucuras aí, Dizem que a maioria dos sociopatas não matam, Mas dizem que ele já matou, Quer dizer, Você tá entendendo? Parasita extremo, Acho que esse cara, Se um dia ele já teve um emprego formal, Ele não se dá bem, Porque não sabe receber ordem de ninguém, Não sabe ser delegado por ninguém, Ah, merda, Tá, gente, O que acontece? Parasita, E ele chegava e falava, Geralmente, Quem termina as relações, São eu, Por que que o cara fala isso? Primeiro, Quando ele vê que o bagulho já tá desandando, E a mulher já tá acordando, Ele vai terminar, Que é pra ele sair por cima da carne cerca, Segundo, Geralmente, Eles procuram pessoas codependentes, E pessoas codependentes, Dificilmente terminam a relação, Elas vão tentar consertar aquilo ali, Até o último, Eu não sou contra você querer consertar a sua relação, Se ela tem conserto, Agora, Quando a outra parte não quer, Não adianta você plantar a bananeira do 15º andar, A pessoa não vai se consertar, A pessoa não vai se consertar, Ah, mas Sarah, Acontece que isso, Acontece que aquilo, Acontece que aquilo outro, Mas eu amo ele, Não, você não ama, Você quer a aprovação dele, Você tá viciada no love bombing, E o que muitas vezes causa vícia em love bombing, Você achar que o outro tem poder sobre a tua autoestima, Quando você é muito, Muito jovem, Isso é normal, Isso é comum, Porque você tá formando essa identidade, Depois de uma certa idade, Já não é mais, Tão legal, Tão saudável assim, Você, Como é que eu posso dizer, Você estar numa relação, Eu digo, Uma relação com os outros, De modo a fazer com que eles ou elas decidam a tua autoestima, Tem que chegar em primeira coisa, Respeitar a opinião do outro, Coisa que codependente não faz, No geral, Codependente fica, Não, Eu vou aguentar tudo, Eu vou aguentar traição, Eu vou aguentar tapa na cara, Eu vou aguentar tudo, Eu vou mudar o cara, Porque eu sou foda, Porque eu vou, Porque ele vai ter que ver, Que eu sou melhor que as outras, Ou que os outros, Eu vou, Eu vou, Eu vou, Codependente não larga o osso, Porque ele acha que no fundo, No fundo, É ele quem tem que, Se adaptar ao outro, Não gente, Isso é loucura, Você tem que ser consciente o suficiente, Pra botar a mão na consciência, E falar não, Eu tô fazendo coisa errada, Tô, Então eu vou mudar, Eu não tô fazendo coisa errada, Salvo aguardando que todo ser humano, Tem lá seus defeitos, E suas vicissitudes, Eu não tô fazendo coisa errada, Eu tô fazendo de tudo, Que precisa de relação dar certo, Então eu tô ganhando o outro, O outro não quer, O outro, Eu não faço o tipo do outro, E daí? Daí, Meu, Que você não faz o tipo do outro, Sempre vai fazer o tipo de alguém, Seja desse, Seja daquele, Seja daquele outro, Sempre vai fazer, Não faz, De você, Menos, Não faz menos, E tem muito, Também abusador, Que, Ou termina a relação, Ou descarta da pior maneira possível, Porque, Gente, No fundo, No fundo, Principalmente se for cluster B, Eles sabem que você tem uma alma, Eles morrem de ódio, De você ter uma alma, E as vezes, Eles te descartam, E te maltratam, Só pelo fato, De você ter uma alma, Só de você sorrir, Só de você demonstrar, Atenção, Amor, Cuidado, Eles vão te escangalhar, Eles vão te escangalhar, Velho, Aí a pessoa fala, Poxa, Mas acontece, Que, É, Ah, Mas eu queria que ele me aceitasse, Você não precisa disso na tua vida, Demora, Sim, Principalmente se você for acostumado, Desde pequenininho, Mas tem como consertar, Gente, Tem como você consertar, E tem como você, Se ressignificar, Se eu conseguir me ressignificar, Você também consegue, Se você conseguir, Chegar nesse ponto de falar, Não, O furano não vier me namorar, Pô, Legal, O direito dele, Eu posso até ficar meio chateada e tal, Mas, Deixa ele ir pra lá, Não é a última bolachinha do pacote, Também não é o último ser humano na face da terra, Eu vou me, Me arrumar aqui, Vou fazer minhas coisas aqui, E, Vai aparecer uma outra pessoa legal pra mim, Pronto, Tá bom, Não, Você não precisa dar aprovação do outro, Você tem que se aprovar, Você tem que se olhar no espelho e falar, Não, Eu gosto de mim, Pô, Eu sou legal pra caramba, Pô, Eu faço isso de legal, Acabou, Acabou, Sem palhaçada, Sem ficar, Ai, Mas, Eu preciso da aprovação, Não precisa, Você precisa se aprovar, Para que você seja, Bem sucedido, Na hora, Em que a sobreestima vier, De você e não do outro, Ai sim, Provavelmente, Você estará pronto, Para se relacionar outra vez, Primeiro, Que tomar de um fora, Vai ficar mais fácil, Se você tomar de um fora, Segundo, Que você não vai ficar tão suscetível, A love bombing, Hoje eu vejo caras, Fazendo love bombing, Eu acho ridículo, Eu não assumo aquilo pra mim, Aê, E não me chamando de linda, Porque eu sou linda, Eu penso, Não, O cara tá chamando de linda, Porque ele tá acostumado, A jogar esse papinho, Pra toda e qualquer mulher, Que ele vê na frente, Não diz respeito a mim, Diz respeito a ele, Até o elogio, Então nem o love bombing, Me afeta mais, Quando o love bombing, Não te afeta, As chances de você cair, Nessa armadilha, São muito menores, Tá gente, Então, É isso aí, Espero estar ajudando, Tem gente que diz, Que esses vídeos, Estão ajudando pra caramba, Justamente, Porque os mecanismos, Das relações abusivas, E eu não falo, Só de narcisista, E sociopata, Tem gente que tá abusiva, Porque foi abusada, Na infância, Tem gente que tem, Depressão mal curada, Eu já fui muito abusiva, Verbalmente, Por causa de, Depressão mal curada, E por causa de raiva, Mal resolvida, Tem codependente, Que transfere a raiva, Para os filhos, Então, Nem todo abusador, Ou abusadora, Será um cluster B, Mas no geral, Gente, Abusadores, Tem algum negocinho, Ali meio fora do lugar, E o que acontece, Gente, O abusador, Ou abusadora, Como ele tem um negocinho, Ali meio fora do lugar, Você tem que, Dar um jeitinho, Entendeu? De você, De você, De você se ressignificar, Né? E assim, As engrenagens, Muita gente, Não vê, Que nem, A relação começa, A linda, Maravilhosa, Aí a pessoa, Começa a te agredir, E de repente, Ela te descarta, E você fica sem entender nada, Quais são as engrenagens, O que que nos bastidores, A pessoa estava pensando, Por que que o codependente, Corre tanto atrás, Ele não sabe, Às vezes, Nem o que está acontecendo, Na cabeça dele, Para ele pensar, Não, Eu tenho que correr atrás, Desse infeliz, Eu tenho que correr atrás, Eu tenho que convencê-lo, De que eu sou a melhor opção, Para ele, Ou para ela, Essa saudável, Não vai fazer isso, Por mais, Que ela fique meio triste, No final, Da relação lá, Ela não vai ficar, Não, Mas anos e anos, Às vezes, Da vida, Tentando provar para o outro, Que o certo, É ele, O errado é o outro, Não, Gente, Não faz isso, Não, Mas é aos poucos, É muito, Como é que eu posso dizer, É um trabalho, Muito longo, Mas, Você tem chances, De se curar, Gente, Muito obrigada, Por mais essa atenção, E até o próximo vídeo, Tchau,